Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da TV SB Notícia desta edição de quarta-feira. Para entrar em contato conosco, mandar uma mensagem, uma reclamação aí do seu bairro, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Hoje nós temos enquanto notícia um incêndio que atingiu um terreno onde são armazenados materiais de reciclagem na cidade de Piracicaba. Na tarde da terça-feira, dia 11, o local fica na Avenida Alberto Corral, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os bombeiros atuaram no local com duas viaturas e não houve feridos, graças a Deus, né? E de acordo com o Pelotão, o fogo começou por volta das 4 horas da tarde. No local fica uma espécie de usina de reciclagem que foi atingida pelas chamas. O dono do estabelecimento disse que o incêndio começou em uma área de mata que fica atrás desse local. Todo o maquinário que ele usa no trabalho de reciclagem de plástico foi destruído. Ele estima um prejuízo aí na casa de 25 mil reais. E agentes do Pelotão Ambiental da Guarda Municipal da cidade de Cordeirópolis flagraram uma sucuri equilibrando no alambrado por volta da represa Cascalho na segunda-feira, dia 10. Segundo eles, a cobra tem por volta de 2 anos de idade e 3 metros de comprimento. Pelas imagens, é possível ver a sucuri bem em cima da cerca de proteção. Ela foi monitorada para que ninguém se aproximasse e depois seguiu para o lado da represa sem problemas, de acordo com o Pelotão. E com tanta gente procurando emprego em razão da pandemia que trouxe muitos problemas econômicos, uma rede de supermercado está oferecendo 102 vagas de emprego para candidatos da região de Campinas. A empresa vai inaugurar uma nova unidade na cidade de Americana. Os interessados deverão entregar o seu currículo no estabelecimento entre os dias 11 e 14 de agosto, às 9 horas da manhã. Quem não puder comparecer, poderá enviar o documento, o currículo, para o seguinte e-mail. rh. davitasupermercados.com.br Segundo a empresa, a previsão é que o supermercado seja inaugurado entre o fim de agosto e o início de setembro. O processo seletivo acontecerá na rua João Luiz Mazer, número 1150, no bairro Jardim das Orquídeas, sentido Balsa. Essas foram as notícias da edição desta quarta-feira do Jornal da TV SB Notícias. Um forte abraço para você e até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto